Música Qual é a sua opinião sobre as pessoas que pedem uma intervenção militar de volta no país? Primeiro porque nunca defenderam a democracia, não aceitaram que perderam para o povo as últimas eleições. Eu acho que é próprio de pessoas que estavam acostumadas a ter tudo para si E a hora que o Lula chegou e deixou perceber que as outras pessoas, principalmente as mais pobres Também tinham direito a andar de avião, a frequentar a universidade, a almoçar em restaurante, frequentar restaurantes Participar da vida nacional, eles não aceitaram. Um recado claro e firme de defesa da democracia, de defesa da legalidade, defesa do mandato da presidenta Dilma E também um recado de disposição de luta Olha aí, a classe trabalhadora está convencida de que o melhor remédio para a crise é ocupar as ruas Principalmente nesse instante que prevalece uma ofensiva conservadora Eu acho que não voltar atrás é impossível, né? A gente tem que andar para frente. Ditadura militar nunca mais A gente tem que lutar para uma democracia cada vez mais sólida. Isso que a gente tem que fazer Que os ricos venham a pagar por tudo isso. Para além disso, a gente entende que é necessário ouvir o povo É necessário ouvir as nossas demandas, demandas do movimento social, que está sempre ao lado do governo Que defende a permanência desse governo, porque a gente entende que não é com o governo de direita que o país vai avançar Então, ao ganhar as ruas, nós estamos levantando a bandeira em defesa da Petrobras Em defesa dos direitos sociais de trabalhistas E, sobretudo, lutar pela garantia do mandato constitucional da presidenta Dilma Hoje nós, negros, estamos dentro da universidade Hoje o povo, ele está presente dentro dos espaços também onde é deliberado as coisas Os conselhos, participando das conferências Então, é importante que ouça o nosso lado, ouça o lado dos movimentos sociais E do povo que está na rua pelos avanços do país Nós não queremos retroceder. Nós queremos avançar Queremos lutar pelas reformas estruturantes, pelas reformas democráticas Queremos que o país tenha a participação política garantida ao povo e aos trabalhadores Mas, fundamentalmente, um recado claro de que o país não aceita retroceder Nós estamos convencidos de que, de fato, o povo deve resgatar a agenda que ajudou a eleger Dilma presidenta do Brasil Então, por isso, resolveram sair às ruas na tentativa de tirar a Dilma Para também tirar os direitos dessas pessoas que conseguiram tudo isso Então, são pessoas egoístas, homofóbicas Um monte de adjetivo que eu nem lembro mais aqui, vou falar para você Nasifascistas, né? Que não aceitam as mudanças do país Porque é uma divisão de classe É uma briga de classe que nós estamos enfrentando E, nesse momento, essa é a luta Por que você veio hoje com a bandeira do Brasil na manifestação? Porque eu sou brasileira A bandeira é automaticamente minha porque eu nasci nessa terra Não adianta falarem que brasileiros já são do outro lado Brasileiro é quem nasceu aqui Nessa terra brasileira Eu sou brasileira, uso com muito orgulho a bandeira E tenho minha ideologia Primeiro de tudo é unificar as forças progressistas Unificar as bases, né? Para ter um respaldo popular sólido, né? Porque, ultimamente, a esquerda brasileira tem se pulverizado um pouco, né? Está meio confusa A nossa crise é política Porque uma classe está começando a se sobrepor sobre a outra E, nesse momento, essa classe que está em minoria E que sempre vitoriou, foi vitoriosa Dominou os espaços políticos com a força, com a repressão Quer voltar Porque não consegue voltar pelo diálogo Porque não aceita o diálogo E o que você acha da direita se apropriar da nossa bandeira desse jeito? Uma vergonha Uma vergonha De que nós não vamos admitir golpe no nosso país Essa é a demonstração mais forte da palavra dos movimentos sociais Que hoje saem às ruas em todo o Brasil Eu acho que eles têm memória fraca, para falar a verdade Eles não sabem quantos estudantes, quantos pobres e quantos trabalhadores morreram Deram suas vidas pela democracia Eu acho que eles precisam estudar mais história Eles precisam pegar um livro de história na mão E prestem atenção no que eles estão falando Porque o que eles falam é uma barbaridade Os trabalhadores é defender com a pauta